Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Pilatos. Vou falar aqui um detalhe sobre o atabaque de birro, algo que você não deve fazer com esse trio. Em muitas casas é tradição o pessoal passar a dender, ou passar alguns óleos aqui em cima, afrouxar o couro e colocar no sol. Tranquilo, quanto a isso tranquilo, detalhe só que madeira ela é fotossensível, ela é sensível à luminosidade, ao sol, a radiação do sol, então vai queimar a madeira, vai ficar, o verniz vai ficando fosco, e pode ser que a terra resseque a cola, então vai diminuir a vida útil do atabaque. O ideal é não colocar no sol. Se colocar no sol, amarra um pano aqui na cintura do atabaque, amarra um pano aqui para pegar sol só no couro, e deixa ali uns 40 minutos, uma hora, tranquilo. Tem gente que deixa o atabaque o dia todo no sol, toda semana. O atabaque não vai aguentar. Não é porque foi eu que fabriquei, ou outro fabricante fez e tal, que é melhor ou pior. É porque é madeira, é madeira, é cola de madeira, e qualquer coisa que você pegar de madeira e colocar no sol, vai estralar, não tem jeito. É a própria fibra da madeira. E aí tem alguns que podem falar assim, ah, mas eu já fiz isso a vida toda e nunca estragou. Galera, tranquilo. Eu não estou aqui para provar o que é certo, o que é errado. É só para aconselhar. Eu não aconselho que coloque no sol por esse tanto de tempo. Coloca lá 30, 40 minutos, está ideal. Mas tem um detalhe sobre essa prática ali, que aí eu já realmente não aconselho, porque não vai dar certo de forma nenhuma. Na hora de passar o óleo, não deixa cair. Não deixa cair, principalmente no atabaque de birro. Por quê? A afinação do birro aqui, é feita pelo atrito do birro no furo que ele está. Se cair óleo, se cair dendê, azeite de oliva, banho de ori, no birro, no curso do birro aqui, ele vai ficar deslizando. E o que acontece? Se passar muito e escorrer por aqui, pode escorrer pela cordinha, escorrer pelo birro e cair lá no furo. Se cair óleo lá, o birro vai ficar deslizando. Você vai bater ele e ele vai subir de novo. E aí você tenta afinar o atabaque e não tem jeito. Já aconteceu alguns casos assim, do cliente falar, não estou conseguindo afinar, não estou conseguindo afinar e tal. E mandar vídeo, martelando aqui de todo jeito e não vai. E não vai mesmo, porque se tiver lambuzado de óleo lá no birro, não vai ter jeito. Qual seria a solução nesse caso? Passar um pouco de álcool no birro e passar um pano, tirando a oleosidade, né? Ou até passar um pouco de detergente com pano úmido para tirar aquela oleosidade. Se caso já estiver feito, já estiver caído. Porque se tiver óleo aqui no birro, não vai afinar. E isso não é por conta do atabaque, é por conta da própria estrutura em si. Esse atrito aqui perde quando passa óleo. Ele vai ficar deslizando e não vai afinar. Aí alguns podem me perguntar bem assim, é proibido passar óleo no atabaque de birro? Não. Passar pouco. Tem um vídeo aí que eu falo sobre hidratar o couro. Você passa algumas gotinhas de óleo aqui, espalha, frouxe o couro, deixa ali uns 40 minutos no sol, tira do sol, deixa lá. O som do atabaque, você chega com ele na afinação, não é no sol. Sol você coloca um pouquinho lá para tirar a umidade. Só isso. Aí você deixou o atabaque o dia todo no sol. Vai estralar a madeira, não tem jeito. Agora, se você colocar o atabaque no sol, afinado, aí você vai estourar o couro, vai estourar o birro, alguma coisa de ruim pode acontecer. Primeiro detalhe para colocar no sol, é afrouxar todos os birros, deixa bem frouxo. 40 minutos ou uma hora, for colocar lá no sol, afrouxa os birros, passa um pouquinho de óleo aqui, passou esses 40 minutos, tira de lá. Se possível, ainda amarra um pano aqui, coloca um pano aqui para o sol pegar só no couro, para não pegar sol na madeira. Isso é esmero. A galera antiga, os órgãos antigos, o pessoal tinha muito isso. Até na capoeira, no samba de roda, no candomblé, aquele pessoal que cuida, que não deixa todo mundo botar a mão, que guarda os atabaques no lugar certinho, que põe o pano em cima, que coloca dentro do quarto santo. É cuidar realmente do atabaque. Se deixar o atabaque de qualquer jeito, ele não vai durar. Ele não vai durar porque é o próprio axé da coisa. Você deixa uma coisa jogada, deixa uma casa lá sem ninguém morando, ou deixa um carro abandonado no canto lá sem ligar, ou qualquer coisa que você deixar jogada, ela por si só vai deteriorando. Deixou os atabaques num canto, num quartinho lá, de qualquer jeito, e lugar que todo mundo mexe, que todo mundo põe a mão e tal, alguma coisa vai acontecer com os atabaques. Isso falando até coisas relacionadas ao próprio axé, a própria energia. Então, o atabaque tem que estar mexendo. Afina de vez em quando, passa um pouquinho de óleo, sem muito excesso, sem deixar cair aqui nos birros, e tira o excesso com o pano depois, para não deixar cair também e tal. Toca o atabaque, afina, vê como está. Vai mexendo, entendeu? De vez em quando, se quiser passar um pouco de azeite de oliva, ou óleo de linhaça, na própria madeira, pode, mas não passa daqui para cima, onde está o birro, passa daqui para baixo. Essa parte onde está o couro aqui, está até protegendo aqui, a madeira que está aqui nesse nível. Então, não passa daqui para cima, passa daqui para baixo, para não ter perigo de cair óleo, aqui onde está o birro. Se cair óleo aqui, começa a deslizar, aí já não afina. Beleza? Alguns detalhes aí, sobre o atabaque de birro, né? Esse tipo de afinação, é o meu xodó, aqui da oficina, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu tenho mais atenção, é o que eu mais estudo, porque é muito primitivo, e foi o último que eu cheguei a aprender. Esse trio de atabaque aqui, foi o último na escadinha, fiz o de parafuso, fiz o de cunha, esse tipo de atabaque tem uns quatro anos que eu estou fazendo, mais ou menos, o trio de birro. Os outros eu já faço desde 2011, então já tem uma estrada longa, nos outros tipos de afinação. Nesses aqui, aprendi tem pouco tempo, foi uma saga para eu poder aprender, e eu estudei muito, estudo até hoje, sobre vários detalhes do atabaque de birro, e gosto de compartilhar algumas coisas. Eu venho falando aí, sobre o trio de birro, de alguns detalhes, da afinação, do ângulo do birro, das madeiras usadas, e por aí vai. É isso, valeu por assistir, só um resuminho final aqui, não deixe o atabaque o dia todo no sol, se passar óleo, não deixe cair lá nos birros, e lembra de desafinar o trio, antes de colocar no sol, porque o couro vai ficar mais esticado lá, e pode quebrar o birro, ou pode rasgar o couro. Beleza? Terminou de tocar, desafina o atabaque de birro, faz aquela pré-afinação, deixa ele guardadinho, não deixe ele jogado no canto, de vez em quando você pega ele, faz uma manutenção, afina, toca um pouco, guarda lá de novo, bota um paninho em cima, não deixe ninguém ficar passando, derrubando, jogando ele para um lado e para o outro. Beleza? Valeu!